Vamos seguindo com o nosso programa e olha após uma denúncia, uma mulher foi presa por tráfico de drogas, próximo a uma escola, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a você Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, é nessas situações que a polícia sempre reforça a importância da denúncia, porque após denúncias, uma mulher de 26 anos foi presa pela polícia militar por tráfico de drogas ao ser abordada nas proximidades de uma escola com cinco porções de crack. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 14h40 de ontem. A equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro de Jardim América e em dado momento recebeu denúncias de populares de que uma mulher estaria comercializando drogas próximo à escola Emílio. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento nas proximidades da referida escola, momento em que avistaram a mulher com as mesmas características da denúncia, aproximadamente a um quarteirão da unidade escolar. Durante as buscas, os agentes encontraram em sua bolsa cinco trocinhas de crack e grande quantidade de dinheiro em notas trocadas, todas sancionadas, característica essa do tráfico de surprecentes. Mediante a situação, a mulher, juntamente com a droga e o dinheiro, foi encaminhada para a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis.